Oi gente, o vídeo de hoje é a sessão de foda da minha rama, a gente diz o tema do tema São João, isso mesmo Eu tô fazendo bem antes do São João, mas eu vou postar no dia do São João, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever pra quem se você é novo Seja super bem-vindo, ativa o sininho para sempre receber as notificações E segue a gente no Instagram, vai estar o meu dela aqui ou na descrição, tá bom? Ela tá ali explorando Ela não quer vir pra mostrar ela pra você, vem cá Chega Ela não quer vir, gente Me produzi, ó, só pra não deixar em branco, mas eu não sei, tô comendo de trancinha, tá até alta aqui Eu suei só pra tirar essas fotos, espero que algumas fiquem boas Né? Mas é isso, gente Nossa, ela não quer vir Mas, enfim, bora pro vídeo, deixa de enrolação, bora pro vídeo Compartilha também com seus amigos, se tiver hamster, é uma boa ideia pra vocês Tirar fotinho dele, eu sei que é difícil, mas não custa tentar, né? Eu sempre tento E tá meio que certo, mais ou menos Mas tudo bem É isso Ah, e antes que me pergunte com que celular eu tiro as fotos Eu tiro a foto com o celular do meu namorado Porque eu só tenho um, né? Se eu tivesse dois, eu tirava com o outro Né? Mas enfim Eu tiro com a dele Com o dele Enfim, gente, é isso É a fogueira, gente Eu fiz colar Aí eu tive que aparar pra não ficar mostrando Tem um monte de bandeirinha aí Que eu não sei como é que eu vou fazer Mas eu vou colar Cadê? Sim, eu fiz esses milho também, ó Que faz parte Acho que eu vou colar aqui, ó Um caixotinho, não sei Mas vocês vão ver na hora de eu colocar Enfim, gente Eu vou organizar aqui Vou montar logo E vou ficar mostrando pra vocês, tá bom? Gente, agora eu vou montar com vocês Eu já passei fita, né? Então eu só vou montar ali E vou deixar mostrando aí pra vocês Como é que eu vou fazer, tá bom? Então bora lá Tchau Tchau Bom, gente, ficou assim, ó Eu amei o resultado Ó, aqui era pra ser uns baldes de um tipo de pipoca Mas eu pensei que ia ficar muita coisa Então eu nem fiz Aí eu coloquei os balões aqui, ó Aqui dentro Aqui a fogueira, como que ela fica Muito top Aqui eu fiz um negocinho bem torto Mas tudo bem Aqui tem um balãozinho Ficou os caixotinhos aqui A graminha ali E as bandeirinhas aqui Enfim, agora eu vou tirar a foto dela E vou mostrar pra vocês E tipo, é bem difícil tirar a foto dela Mas eu vou tentar, tá bom? Espero que preste algumas fotos Pelo amor de Deus Só pra não deixar em branco, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Bom gente, foi isso o vídeo, tá bom? Espero que tenha ficado boa a foto Vou deixar duas fotinhas aqui pra vocês verem Porque nem todo mundo tem Instagram Mas as outras fotos que ficarem boas Eu vou postar no meu e no dela, tá bom? No meu Instagram e no dela Então segue a gente lá, vem cá Ela não quer vir, mas tudo bem Então eu quero deixar pra vocês Um feliz fã de João nessa... Então É isso, gente Eu tô fazendo bem antes Porque eu não sei o que pode acontecer depois, né? Se eu vou ter tempo de fazer isso Se eu causar até lá Não consigo emprego, eu não sei Mas aí eu tô gravando bem antes Mas vou postar no dia mesmo E é isso, gente Que eu queria explicar pra vocês Ela tá aqui, ó Explorando Mas é isso Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Ela não quer vir Tchau